E se tem grupo Casa Home Planejados, você já sabe que tem aquela força na missão de fazer a casa completa, pagando muito pouco e ainda fazendo economia, né? Exatamente. Aqui na Casa Home, só pra vocês terem uma ideia de valores, se o seu apartamento é de até 45 metros quadrados, aqui você vai pagar só R$ 9,990, gente, pra tua casa completa. E mais, não precisa se preocupar com absolutamente nada. Eles vão te receber com muito carinho e montar o teu projeto exatamente como você sempre sonhou, tudo com muita qualidade. Agora tem um detalhe, hein? Se a sua casa é maior, também não tem problema. Olha, você tem 60% de desconto pra casa completa e ainda leva presente. Uma economia de mais de R$ 5 mil. Vai levar a coifa, leva o forno, leva a cooktop e mais esse belíssimo sofá retrátil 3 lugares. Quer mais? Bom, aqui, gente, tem mais. A entrega em 17 dias. É isso mesmo. Tua casa completa em 17 dias e montada. Ah, e um detalhe, hein? Primeiro pagamento, só pra daqui 60 dias, só pra daqui 2 meses. Então aproveite, essa é a oportunidade que você tem de ter o melhor, pelo menor, sem dúvida alguma, né? Porque eu disse pra você, na missão de deixar sua casa linda, completa, pagando muito pouco, ainda fazendo economia, é Grupo Casa Home Planejado, né? Exatamente, o telefone pra mais informações, 2304-1077. Ou ainda, venha tomar um cafezinho com a gente na Avenida Doutor Timóteo Penteado, 4006. Gente, você também pode acessar o site, mandar o teu projeto, casahome.com.br, manda lá a tua planta e nós vamos mandar de volta pra você entender o que vai fazer a diferença. O menor preço, com muita qualidade, é aqui Casa Home. Até porque Casa Home, a sua casa começa aqui. Aproveita. O menor preço, com muita qualidade, é aqui.